A manhã em Ponyville brilha A manhã em Ponyville é mais E tenho a mais pura certeza Que tudo está perfeito demais A prefeita vai pro gabinete E alguém está vendendo sofás Bom dia, garota! A minha cidade é tão cheia de paz Estou certa de que nada errado acontecerá A manhã em Ponyville brilha A manhã em Ponyville é mais E eu tenho a mais pura certeza Que tudo está perfeito demais Rainbow Dash, isso não tem graça Ai, eu sinto muito, querida Lamento que não sou boa com esses trovões Algo me diz que nem tudo vai dar certo My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza A hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony O que está fazendo? O que houve com a sua bela marca? O que está querendo dizer, Twilight? Estou fazendo o mesmo de sempre A cura do mistério mágico Ai, meu céu está fabuloso Não está? Muito repetitivo? Cadê a My Little Pony? Por que ela não está cuidando disso? Eu ainda não entendi Por que você me acordou Eu adoro dormir quando chove Não tem nada com o tempo, Spike A Harriet estava com a bela marca Da Rainbow Dash E disse que esta é a casa da Rainbow Dash Alguma coisa estranha está acontecendo Oi, turma Rainbow Dash Por que a Harriet está fazendo o seu trabalho? E por equestria O que está acontecendo aqui? Os bichos não me escutam Não me obedecem mais E fazem seus barulhos Pra podermos irritar Eu tenho que pará-los Bem como podem ver Esse é o meu destino, sim Pois é o que minha bela marca quer dizer Eu faço várias sagas Que aqui riam pra valer Mas eu já tentei de tudo Até agora fracassei Eu tenho que alegra-los e a todos entreter E esse é o meu destino, sim E esse é o meu destino, sim Pois é o que minha bela marca quer dizer Não ligo quando colho frutas Não ligo quando colho frutas Mas não parece isso É que estou com muito estresse Me dê uma ajuda Me dê uma ajuda com a bagunça que afrontei O meu destino, sim O meu destino não é legal Mas é o que minha bela marca quer dizer Eu amo as estações Mas todos têm preocupações Pois gelo em todo o mundo Que o sol queimou demais Eu sempre vou tentar pra Que possam perceber Que esse é meu Que esse é meu Destino, sim Destino, sim É o que minha bela marca É o que minha bela marca É o que minha bela marca quer dizer Isso é ruim Isso é muito, muito ruim Qual é o problema? O que tá acontecendo? Ontem à noite, enquanto você tomava o seu banho de espuma de sete horas Eu recebi uma mensagem especial da princesa Querida Twilight Sparkle O feitiço que consta na última página desse livro É obra-prima não terminada e secreta de Redemoinho Estrela ou Barbudo Ele nunca entendeu o feitiço direito e o abandonou Acredito que você seja a única que pode entender esse feitiço e reescrevê-lo Princesa Celestia De um pro outro, do outro pro um Uma marca do destino de alguém Separadamente escolhido e aplicado Isso não faz o menor sentido E nem ao menos rima Eu lancei o feitiço pra descobrir o que era Mas parece que nada aconteceu Mas agora eu sei que aconteceu sim O feitiço mudou os elementos da harmonia Deve ser por isso que as belas marcas delas estão erradas Então lança um anti-feitiço e troca elas de volta Ai, não existe um anti-feitiço Por que não usa aquele feitiço que usou pra ajeitar todos quando o discórdia estava... Não é a memória delas, Spike É a essência delas que foi alterada E a cura pra marcas defeituosas Isso não vai adiantar também Ei, pode não ser tão ruim E se nossas amigas se adaptarem assim? Não, Spike Elas não são mais o que deviam ser Seus destinos foram alterados E a culpa é toda minha Eu tenho que pensar Em como consertar Não posso acreditar que errar Pode tanta dor causar Por quê? Por quê? Ai, ai, ai Sem promessas Não sei o que fazer Sem respostas Não sei como alcançar vocês Por quê? Por quê? Ai, ai, ai Oh, Spike! O que eu fiz? Ah, qual é, Twilight? Você vai descobrir um jeito de consertar isso Elas são suas amigas Tem razão, Spike E elas significam mais pra mim do que tudo As minhas amigas Twilight, você está bem? Já sei! Já sei o que fazer É mesmo? Posso não fazê-las se lembrarem de quem eram Mas posso mostrar o que elas significam umas pras outras Aí elas vão achar uma parte delas que está perdida Pra poderem ajudar a amiga que prezam tanto Vamos, Spike! Fluttershy, espera! Oi, Twilight Pra onde você vai? Eu vou me mudar pra Cloudsdale Eu não sei qual é o problema Mas eu não consigo fazer mais ninguém rir Antes de ir Eu queria saber se você está disposta a ajudar a Rainbow Dash Ela está muito ocupada com os animais Mas, olha aqui, Twilight Eu não entendo nada de animais Mas você entende um pouco da Rainbow Dash Bom, eu sei que ela é uma amiga de verdade E eu vou fazer o que eu puder pra ajudá-la Socorro! Rainbow Dash Eu estou aqui, socorro! Eu estou presa! Depressa, Twilight Não pode lançar um feitiço pra libertá-la? Não Fluttershy, você é a única que pode ajudar A Rainbow Dash precisa de você Olá! Pequenas criaturas da floresta Eu sei que vocês estão nervosos E querem atrapalhar o Rainbow Dash Mas nós ficaríamos gratos Se vocês pudessem se acalmar e... Descansar um pouco Oh, olha! Tem umas folhas suculentas aqui pra vocês comerem Tem umas nozes deliciosas também Não gostariam de fazer um intervalo Pra um lanchinho? Ah, olha só o motivo do alvoroço É porque estavam com fome Ah, mas sejam muito bem-vindos, amiguinhos Minha nossa, é como se eu os entendesse Eu me sinto estranha É como se essa fosse a minha tarefa Como se essa fosse quem sou eu É o meu destino Nossa, o que aconteceu? Fluttershy, olha! A sua bela marca Deu certo, deu certo! Deu certo! Oh, fico muito feliz por você voltar ao normal Agora precisamos da sua ajuda Um amigo sempre vai te ajudar Amigos sempre podem te guiar Amigos te fazem perceber Ver a luz que brilha Em amizades pra valer Gente, oi, tem uma amiga presa aqui, lembra? Harry te quer ver, você Está fazendo o que dá pra fazer Você bem que podia tentar Vai notar que começa a entender Um amigo sempre vai te ajudar Amigos sempre podem te guiar Amigos te fazem perceber Ver a luz que brilha Em amizades pra valer Ui, o que aconteceu? Não dá tempo de explicar Mas precisamos da sua ajuda A Applejack tá tentando fazer vestidos Não precisa falar mais nada Applejack quer te ver Está fazendo o que dá pra fazer Você bem que podia tentar Vai notar que começa a entender Um amigo sempre vai te ajudar Amigos sempre podem te guiar Amigos te fazem perceber Ver a luz que brilha Em amizades pra valer Nossa, que sonho terrível eu tive Ou, ainda estou tendo Harriet, a Pinkie Pie tá pra perder A fazenda de maçãs Precisamos da ajuda da Applejack Perder a fazenda de maçãs? Não podemos permitir que isso aconteça Pinkie Pie está em apuros Nós precisamos ajudar Precisamos fazer o que for Pois unidas podemos guiar Um amigo sempre vai te ajudar Amigos sempre podem te guiar Amigos te fazem perceber A luz que brilha Em amizades pra valer A coisa ficou boa E agora? O povo da cidade tá furioso Precisamos da antiga Pinkie Pie de volta Deixa comigo, eu sei o que fazer Os flores necessitam da sua ajuda pra alegrar Só vivem em burrados Nunca mais me gagalhar Se puder ajudar Vamos agradecer demais É só chegá-la e espalhar Alegria, amor e paz Vamos lá, pessoal Quero ver vocês sorrindo O amigo sempre vai te ajudar Amigos sempre podem te guiar Amigos te fazem perceber A luz que brilha Em amizades pra valer Uma marca do destino de alguém Separadamente escolhido e aplicado Um minuto aí, é isso? Agora eu entendi Eu sei como consertar o feitiço De todas nós juntas Juntas somos amigas Com as marcas dos nossos destinos agrupadas Esta é a mágica sem fim O que foi que a gente fez? O que foi que a gente fez? Olá Onde eu estou? Que lugar é esse? Meus parabéns, Twilight Eu sabia que você conseguiria Princesa Não entendo O que foi que eu fiz? Você fez uma coisa hoje Que jamais havia sido feita Uma coisa que nem mesmo Um grande unicórnio Como o redemoinho estrela Ou o barbudo Foi capaz Porque ele não entendia A amizade como você entende As lições que você aprendeu Aqui em Ponyville Lhe foram muito úteis Você provou Que está pronta, Twilight Pronta? Pronta pra quê? Eu sempre te acompanhei E assim sempre te observei Pelo que já passou Coisas boas que conquistou Quanto conseguiu crescer E com orgulhosa você me deixou Agora uma mudança nova se faz Pra crescer e uma nova vida começar Ir onde for pra ser Ver tudo que é pra ver Saber o que será Porque é hora já De seu destino cumprir Que é hora já Twilight? É você? Eu nunca tinha visto nada parecido A Twilight está com maças Que incrível Mais uma amiga voadora Olha, você se tornou uma alicórnio Nunca pensei que isso fosse possível Pega pra alicórnio Nossa Nossa Você está muito parecida com uma princesa Isso porque ela é uma princesa Espera um pouco aí Uma princesa? Desde que você chegou em Ponyville Você tem mostrado a caridade Compaixão Devoção Integridade Otimismo E é claro A liderança de uma verdadeira princesa Mas então quer dizer que eu não serei mais a sua aluna? Não da mesma maneira que antes Continuarei à sua disposição pra te guiar Mas agora todos somos seus alunos também Você é uma inspiração para todos nós, Twilight Mas o que eu faço agora? Tem algum livro a respeito de como ser princesa pra eu ler? Vai ter tempo pra isso mais tarde Estamos aqui reunidos hoje para celebrar uma ocasião significativa Minha aluna mais fiel, a Twilight Sparkle Fez várias coisas extraordinárias desde que mora em Ponyville Ela até me ajudou a reatar com minha irmã A princesa Luna Mas hoje, Twilight Sparkle fez uma coisa extraordinária Ela criou uma nova mágica Provando sem sombra de dúvida que está pronta para ser coroada Como a mais recente princesa de Equestria Éguas e Cavalha e Potros Permitam-me apresentar pela primeira vez A princesa Twilight Sparkle Princesa Twilight Sparkle Chegou, chegou Diante de todos nós Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Princesa Twilight Sparkle Chegou, chegou, chegou Diga alguma coisa, princesa Algum tempo atrás, a minha professora e mentora, a Princesa Celeste, me mandou morar em Ponyville Ela me incubiu de estudar a amizade Que era uma coisa pra qual eu não dava muita importância Mas agora, num dia como hoje Eu posso dizer francamente Que eu não estaria aqui se não fosse pelas amizades que eu fiz com todos vocês Cada um de vocês me ensinou alguma coisa sobre amizade E é uma coisa pela qual sempre serei grata Hoje, eu me considero a Pony mais feliz de Equestria Obrigada, amigos Obrigada a todos Twilight, estou tão orgulhoso de você Você tá chorando? É claro que não É orgulho líquido É totalmente diferente É isso aí, princesa A melhor coroação de todas Nós te amamos, Twilight Eu amo vocês também, garotas A vida em Equestria brilhar A vida em Equestria é demais E eu tenho a mais pura certeza Que tudo está Que tudo está Que tudo está perfeito Demais Demais Sim, tudo está perfeito demais Tchau!